Para o projeto que está relacionado ao turismo, só para nós manter a qualidade de turismo que nós queremos para vir a Aruba, nós temos que invertir também em nosso produto, nós temos que upgrade nosso país, e tem que o governo anunciar vários projetos com vários de nós. Está ganhando o cabo, tem algum de nós que temos que começar ainda. Para o projeto de Buxiri, maneira para tomar nota de semana aqui, fase 1, está claro, está um projeto com o acordo partido em duas fases, fase 1, o ponimento de Santo Blanco para assinar, percurar, para ter um beach adicional para a comunidade, um beach para o Pueblo. Fase 2, o embelecimento de beach para criar espaço no parqueio, para vir com facilidade para a comunidade, para vir com alguns cafés e algum kiosco, e direita e beach para ser mais acessível para a comunidade. por Landa, em Landa, em Landa, fase 2, o começo do ano de 2020, e o Boardwalk, fase 1 na Malmoc, está quase completamente claro, desde o ano de novembro, está aqui o ouro entregar, por completo, fase 2, no momento do ano aqui, está dentro do processo de destaque, uma vez o destaque terminar o projeto, o ouro do Runt, e fase 2, se tudo custa bom, o começo. E aí, aqui, ainda, é o projeto de direitamento de PIR na Rogers Beach, também, o começo, e aí, aqui, está com o fundo do Tourism Product Enhancement Fund, de TPEF, e é o projeto de Baby Beach, que é destaque a todo lugar, é o projeto de acordo com algum contratiempo, com o governo, de fato, aqui, deu-lhe, mas está lá, vai, e, assim, tem a mesa, com o contratista, para negociar um melhor preço, passou, no momento, com o destaque, tomou lugar, cinco companhias, a busca informação para participar no destaque, finalmente, está, somente, uma companhia, a entregar uma proposição, e, logicamente, a companhia, aqui, está, e, sim, com a ganha, e, BEP, a companhia, aqui, o preço, está, e, pressuposto, que, está, tem, pressuposto, e, aceita, e, motivo, com o paquico, é o projeto, aqui, ainda, não pode abrir, um, gronto, pero, no momento, na, aqui, e, acaba, deu-lhe, assim, te, coi, contratista, se tu, costa, bom, dentro de um, um, termino, hopi, cortico, é o projeto de Baby Beach, aqui, também, lo, como, sai, seguro, é, que, lo, como, sai, é, ainda, aqui, ainda.